O caso da morte do jogador Juan Esquierdo, que passou mal durante uma partida de futebol, reacendeu a questão da necessidade de colocar um desfibrilador em locais de grande concentração de pessoas. Com o objetivo de salvar vidas, há dois anos a Câmara Municipal aprovou uma lei que torna essa medida obrigatória no Rio. A cada ano, 300 mil brasileiros têm morte súbita por problemas no coração, segundo a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Para enfrentar o problema, há dois anos, uma lei da Câmara Municipal tornou obrigatória a colocação de desfibriladores cardíacos em ambientes com grande movimentação, como aeroporto e supermercados. Fundamental a aprovação dessa lei, do desfibrilador externo automático, nos locais de grande reunião de público, porque ele é autoexplicativo. A pessoa, ao ter acesso a ele, a partir do momento que estabiliza a pessoa no solo e posiciona as pais, ele vai dando todos os próximos passos de operação. Então, desde uma criança ao adulto, pode efetivar a operação desse aparelho. Pessoas que nunca tiveram qualquer histórico de problemas cardíacos também podem ser vitimadas quando os sistemas elétricos e mecânico do coração param de funcionar. O caso mais recente que trouxe o tema à tona foi o do jogador Juan Esquierdo, que jogava uma partida contra o São Paulo no estádio do Morumbi, na capital paulista. Ele desmaiou após sofrer uma parada cardíaca, em decorrência de uma arritmia. Chegou a ser levado para o hospital, onde foi internado e sedado, mas acabou falecendo cinco dias depois. A chefe de enfermagem da Diretoria de Saúde destaca que pessoas que não são treinadas também podem usar o aparelho e salvar vidas. O aparelho, você tem só três posições que precisa da pessoa. Não é complicado. Ele tem um passo a passo que a pessoa lenda, a pessoa consegue fazer. O tenente-coronel Antônio Santos, da Diretoria de Prevenção de Incêndio e Pânico da Câmara Municipal, explica como a sede do Legislativo se preparou para atuar nessas situações. O nosso palácio recebe a visita de estudantes, turistas, então tem uma grande reunião de público nas audiências públicas, em todos os eventos da Câmara, de grande reunião de público. Então é fundamental a gente ter esse tipo de equipamento para fazer uma intervenção, caso seja necessário. Essas leis, essas diretrizes estão aí para serem seguidas e serem normativas para que a gente possa treinar não só os serviços de saúde, mas como possa elaborar medidas educacionais para a população estar ciente de em que situações de colapso você precisa acionar não só o serviço de saúde de emergência, mas solicitar o distribuidor para a utilização imediata. Obrigado. Obrigado.